Muito bem-vindos, senhoras e senhores, ao QGCast, o podcast do futuro policial, onde você vai encontrar concurso, motivação e carreira policial. Pensa num podcast diferente, uma parada assim que realmente a gente tá fazendo pra revolucionar e não pra ser melhor, mas pra fazer uma parada diferente, pra ajudar o concurseiro, o futuro policial, a galera que tá aí, né, nesse sonho, a galera que curte o mundo das armas, o mundo da polícia, então é um podcast muito legal, tá? Esse nós estamos na segunda gravação, né, nós já tínhamos feito um teste, era um projeto embrionário, agora sim, a parada começou oficialmente, e obviamente, né, eu não, eu falo, eu nunca faço nada sozinho, eu tenho toda uma equipe por trás, e essa foi uma ideia minha, mas foi uma ideia também de uma pessoa a quem eu tenho um carinho inestimável, mas fora puxar saquismo dessa pessoa, é um cara fora da curva, né, é um cara fora da curva, ele é professor, ele é mentor, ele é coach, ele é policial civil também, de um grupo de elite, já participou de operações assim, em nível internacional, é um cara que tem um baita de um currículo, é um cara que tem muita história, tanto de vida quanto história na polícia, e esse cara, hoje ele tá como convidado, convidado, mas ele tem uma tarefa mais complexa do que ser convidado, que é também ser apresentador, então o Rafael é nosso cofundador do QGCast, e vai tá aí ajudando você aí, que tá do outro lado aí, a conquistar um sonho, tá? Te mantendo motivado, informado, e conhecedor de tudo que há hoje, de mais moderno aí, né, no mundo policial, no mundo das armas, etc. Rafael, obrigado, muito, não vou falar bem-vindo, porque você já é de casa. Sim. Tá? E é difícil quem não te conhece. É verdade. Mas cara, esse é um projeto nosso, entendeu? É a nossa cara, é do nosso jeito, e esse projeto vai ajudar muita gente, tenho absoluta certeza, principalmente através da sua voz, e por isso que foi a primeira pessoa que eu falei, meu, esse cara tem que tá lá junto comigo lá. Fechou? Fechou. Dá um oi pra galera. E aí galera, tudo bem? Chubão na área. Meu nome é Rafael, mas todo mundo fala chubão, 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 chubão. Galera, é o seguinte, Luiz, quando venho com essa oportunidade, porque o Luiz ele é igual a mim, né? Não existe eu, existe nós, entendeu? Não é apenas eu ou somos nós, não. Ainda nós temos o Johnny. Exato. Que o Johnny é o cara da parada toda. Galera, é o seguinte, a nossa intenção qual que é? A nossa intenção é falar de concurso, motivação e carreiras policiais. Não tem, não vai ter, e que saia em outra galáxia, possa haver algo perto. Pode que é que vai falar de concursos relacionados a carreiras policiais mais que o nosso. Não vai ter, não vai ter, não vai ter. Hoje é o episódio 2. O episódio 1 foi com o digníssimo professor Luiz Costa. Opa! E é o seguinte, galera, nosso objetivo é fazer você, você que tá aí, ó. Tá vendo? Você que tá olhando pra nós. É você chegar no seu objetivo, na sua meta, no seu propósito, fazer com que todo o seu protocolo seja cumprido com razoabilidade, pra que você chegue no seu objetivo com toda certeza que você fala assim, eu cheguei, valeu a pena. Então, vem com a gente, não desistam e vamos que vamos. Vamos lá, Luiz? Vamos lá, começar nosso podcast. Rafa, hoje, né, apesar de nós dois aí sermos aí os fundadores, os idealizadores do projeto, mas hoje o entrevistado é você, tá? Muita gente conhece você das redes sociais, né? Aquele cara que chega e a vagabundagem treme, aquele cara que vai pra cima, que é o policial que a gente sabe que realmente tá ali, porque é vocacionado. Mas eu acho que uma parte da história que a galera não sabe é o seguinte, quem é Rafael Antunes? Quem é Rafael? Da onde que esse cara veio, cara? Olha, Rafael Antunes, ele é ferido da Dona Maria Benedita Machado, do Evandro Pereira Antunes, que nasceu na Vila Califórnia, 19 de 6 de 78. Quando eu tinha 16 anos, a gente morava numa casa muito simples, dois cômodos de aluguel, tipo quarto e cozinha, uma casa muito simples. E quando eu tinha 16 anos, que eu trabalhava de office boy na edificitária, eu passava em frente da base do garra. E ali foi quando despertou o Rafael pra esse mundo policial. Com 16 anos? Com 16 anos de idade. Só que o Rafael, ele era skatista, ele era magro, as roupas tudo rasgadas, tênis rasgado, enfim. Aquele moleque, moleque doido na pista, entendeu? Que sempre gostou de viver a vida, curtir. Mas era 16 anos, eu era adolescente também, né, Rafa? Ah, cara, eu... Você já trabalhava na época? Só estudava? Cara, a gente fazia muito... Eu só trabalhava, cara. Por que você falou isso? Você sempre falou que você sempre trabalhou desde muito cedo, né, cara? Muito cedo, cara, porque eu trabalhei na feira, com 12 anos de idade, eu trabalhava, tipo... Você foi feirante, Rafa? Feirante, cara. Trabalhava de... Quinta-feira... Sabe pra que que eu trabalhava, cara? Eu trabalhava pra ganhar, na época, 10 reais. Aí eu dava 9 reais pra minha mãe, que a gente morar é muito simples, em 1 real eu comprava um pacote de bolacha de doce de leite. Pra isso que eu trabalhava, cara. É. Galera, acho que é só glamour a vida, né? Sim, sim. Aí com 16 anos, então, você passou a ver na frente da paz do garra e falou, cara, é... É isso que eu vou fazer. E aí, me conta aí, tá? Nessa época, você, sua mãe, seus irmãos... Uma... Digamos assim, uma infância humilde? Cara, era eu, meu irmão, minha mãe e meu pai. O nome do meu irmão é Lau. Pode falar, pode falar. Eu, meu irmão, minha mãe e meu pai. E... Cara, a gente tinha uma infância simples. Uma infância humilde. O nosso objetivo era viver. A gente não, em momento algum, decepcionar a mãe e o pai. Cara, e trabalhar. Meu irmão trabalhava num lugar, eu trabalhava em outro. Eu era o cibói, corriê. E... Cara, eu fiz tudo trabalhando. Eu só não queria roubar, bro, olha. Só que... Você cresceu num lugar que tinha, digamos assim, uma... Era um lugar violento lá? Cara, eu cresci num bairro chamado Vila Califórnia. Na Zona Leste de São Paulo. Distrito da Vila Prudente. Certo. Do lado da Vila Alpina, Vila Belo, Larija. Cara, se tinha criminalidade... Porque muitos amigos da nossa infância lá, da nossa rua, morreu muita gente que se envolveu com o crime. Você teve a oportunidade, Rafa? Tive, cara. Tive, tive, tive. Tive, cara. Não foi uma só, não. Foram várias. Porque os amigos iam, né? Só que eu olhava assim... Isso não é pra mim, cara. Isso não é pra mim. Por quê? Cara, eu não sei explicar, Luiz. É... Você andar na linha... Você já tinha essa mentalidade que eu ia fazer o certo, porque... Você andar na linha é um senso moral, sabe? É moralidade. Não é... Tem cara que fala assim... Olha, eu tenho que andar na linha. Não é o cara. O que você não tem é que andar errado. Tipo... Você passou pela sua cabeça andar errado, meu irmão? Se preocupa que você é um cara só de... Como que é o nome? Você não é moral, cara. Você... Caralho. De fachada, se fala. Não, de princípio. Você é um cara de... Esqueci o nome, mas... Você é um cara, tipo, que tem princípio, mas você não tem moral, é... Desviado. Não é, cara. Eu sei que a palavra não é essa, cara. Mas, enfim... Aí eu sei que você foi, seguiu o caminho certo. E aí você prestou o concurso com quantos anos, Rafa? Eu comecei a emprestar com 18 anos, cara. Mas... Como eu era um cara que eu só trabalhava, eu já era meio relaxado nos estudos. Entendeu? Ética era ético. Você é uma pessoa ética, né? Que a diferença entre a ética e a moral é. A ética é você sabe que você não pode errar, mas você corre o risco de errar. A moral não passa pela cabeça errar, você entende? Esse é o que... Então eu sou uma pessoa moralista no erro. Eu não queria errar de forma alguma. E não ia errar, porque... E todo mundo pensando em errar e não passar pela minha cabeça, cara. Vai aí que a vida é sua, a minha é essa. Com 16 anos de idade. E aí, cara... Eu... Como era relaxado nos estudos, eu só queria trabalhar, porque a gente não tinha nada, cara. Sim. Cara, a gente não tinha nada. Cara, eu vou falar, porque eu não tenho medo de falar. Tem a minha história nas minhas redes sociais, onde eu comecei. Aonde eu estava, aonde eu estou, quem eu fui, quem eu sou e aonde eu quero chegar. Entendeu? Essa é a minha vida. Esse é o Rafael Antunes Chubão. Cara, e eu tinha que trabalhar, porque eu tinha que comprar meu tênis. Meu pai era caminhoneiro, cara. Tipo, minha mãe era dona de casa. Ela não ia pra... Ela não trabalhava, porque ela não queria que os filhos fossem pro mundo. Você tá entendendo? Certo. Porque os caras iam lá e... Tentava arrastar, né? Tentava, irmão. O crime tentava, tentava, tentava. E aí, o que acontece? Eu terminei o colégio, quando eu descobri o que eu queria, que eu queria ser policial civil, investigador ou agente e tal, eu terminei o colégio sabendo que eu tinha que terminar. E eu tava o quê? Na sétima série. Você era bom aluno? Não, cara. Eu era relaxado. Tipo, eu não era bom aluno. Eu não era bom aluno. Não era um bom aluno. Não, cara. Eu era um aluno... Porque hoje, cara, você tem mais de duas formações, você tem um monte de curso, você tá sempre estudando, tá sempre se aprimorando. Mas naquela época, eu estudo, não era muito só praia, digamos assim. Cara, a minha praia era andar de skate, mano. Andar de skate. Junto com o Rogério, meu amigo. Andar de skate. Essa era a minha praia. Eu era um cara magro, eu amava andar de skate. Eu amo andar de skate. Só não ando hoje. Primeiro que eu tô um pouco pesado, né? E segundo que eu tenho medo de zoar o corpo, né? Zoar o joelho e tal. Cara, e aí como que eu terminei o colégio? É propósito, cara. Terminei no supletivo. Terminei no supletivo, cara. Terminei a escola e colégio no supletivo. Né? Oitava série. E sétima, oitava. E primeiro, segundo, terceiro. Entendeu? Cara, e não me envergonha. Aí quando eu entrei na polícia, cara, aí eu fui fazer o cursinho. Fui fazer um cursinho aí e tal. Você passou de primeira, Rafa? Não. Você reprovou. Eu fiz pra investigador em 2000. Eu fiz pra investigador em 2000 o IPRF 98. Você estudou? Não, não me dediquei. Eu queria, eu sabia o que era. Eu só não sabia como era, você tá entendendo? Eu sabia o que era. Eu sei que isso daqui é de vidro. Mas eu não sabia como era feito. O que tinha que fazer pra fazer esse negócio ser de vida? E uma pergunta que eu falo pra você, porque teve muita gente agora. Nós acabamos de ter um concurso aí recentemente, mês passado, né? Agora em maio de 2022. E até a nota saiu. Saiu agora a classificação, a nota, né? Quem passou pras outras fases, etc e tal. Muita gente reprovou, cara. O QG aprovou muita gente. Muita gente. Graças a Deus, meu celular explodiu de mensagem de alunos. Mas tem a galera que reprova. Ainda que essas pessoas, né? Talvez não tenham entendido que é preciso algo mais. E algumas pessoas entendem que realmente não fez, deixou desejar. Mas uma pergunta que eu tenho pra você é o seguinte. Quando você reprovou, você sentiu vontade de desistir? Você falou, ah, meu, esse negócio não é pra mim. Vou fazer outra coisa da minha vida. E deixa pra lá. Ou não. Você falou, cara, agora que eu vou pra cima. João, vai o corte aí. Você sabe por que eu não desisti? Galera, pra vocês, tá? Porque eu tinha certeza. Eu não desisti de ser aprovado ou de fazer concurso da Polícia Civil. Porque eu tinha certeza que aquilo pra mim era um propósito de vida. E tudo que eu faço com propósito, eu me dedico, cara. Ninguém nesse mundo me desvia. Ninguém. Nada. Só Deus se me der um infarto no miocárdio ou me der um AVC. Caso contrário, cara. Galera, você que fez a prova e tá desanimado, senta na frente do espelho e pergunta. Isso que eu quero é um propósito? É um propósito de vida? É o que eu quero pra minha vida? Não é nem questão de ser vocacionado ou não vocacionado. É questão de ser propósito, entendeu? Vai entender o significado da palavra propósito. Quando você entender isso, você se pergunta, o que eu sou capaz de abrir mão pra chegar no meu propósito? Cara, escolha uma renúncia, cara. Ah, mas eu fiquei estudando. Não. João, se você não passou, é sinal que você não estudou nada. Quando você estiver no seu limite... Quando você estiver... Outro corte, João. Quando você estiver no seu limite de conhecimento, saiba... Você estudou apenas 40% do que você é capaz. Tem um estudo sobre isso. Eu acredito. Quando você estiver no seu limite do estresse, do cansaço, saiba... Você só está na sua capacidade de 40%. Eu acredito. Tem uma experiência por trás disso? Tem, tem. Lembra um ratinho no copo? Sim, sim, sim. Não, não. Como foi? É bom, hein? Rapidamente, só pra galera... Só complementando o que o Chibon falou... Teve uma experiência, que isso aí foi legal. Essa história é legal levar ela pra galera. Que os caras pegaram quatro copos... Imagina quatro recipientes desse... E colocaram quatro ratos dentro do copo. Não dava pé pra eles, né? E aí os ratinhos ficaram ali. Nadando ali... Num instinto de sobrevivência. Depois de 30, 40 minutos, os ratinhos... Depois de 30 minutos, os ratinhos desistiam de nadar. E eles afogavam. Certo? E aí, novamente, os caras pegaram mais um grupo de ratinhos... E colocaram nos copos. Ali. E o que que esses caras fizeram? Deixaram os ratinhos lá... Porque eles viram que a média que o rato aguentava ali era 30 minutos. E quando o ratinho... Quando o ratinho ia morrer... Quando o ratinho foi morrer... Estava pra morrer... A pressa a desistir... E a afogar... Eles tiraram o rato. O rato, então... Saia dali esbaforido, né? Quase morreu. Beleza. Então ele pegou esses ratos que eles salvaram, né? E colocaram no cantinho. E aí eles pegaram... Mais quatro copos... Quatro copos... Nesses quatro copos, eles colocaram... Os dois ratinhos... Que eles tinham tirado... Que tinham sobrevido... Porque eles tinham tirado aos 45 segundos do tempo... E colocaram mais dois ratinhos novos... Que não tinham... Nunca tinham participado da experiência. Então tinham quatro ratos. Dois que já tinham participado... Foram salvos aos 45 segundos do tempo... E dois que nunca tinham participado. E deram início no cronômetro. O que aconteceu com esses ratinhos aí? Cara... Passou... 30 minutos... Os dois ratinhos que eram novos... Começaram a desistir. Começaram a afogar. E aqueles dois outros ratos... Que já tinham participado... Continuaram... Nadando ali. Continuaram lutando. Você sabe quanto tempo... Esses outros dois ratinhos duraram ali dentro? Eles duraram cerca de duas a três horas... Nadando ali. E os outros... Acabaram sucumbindo e morreram. A pergunta é... Olha que legal... Por que que esses dois ratinhos continuaram nadando? Sabe me dizer? Eu vou falar o que eu acho. Não sei... Claro, claro. Porque eles acreditavam que a qualquer momento... Alguém poderia ir lá e tirar ele do copo? Exato. Porque eles tinham uma crença. Eles tinham um propósito. Eles falaram... Meu... Uma hora ele vai me salvar. Uma hora alguém vai me lutar. Uma hora alguém vai me puxar. O que eu tenho que fazer é... Continuar lutando. E posso falar um negócio? Quando a pessoa fala... Uma hora alguém vai me salvar. Uma hora alguém vai me ajudar a passar no concurso. Uma porta vai se abrir. Sabe qual que é a porta que vai se abrir, cara? O seu cérebro, cara. A pessoa que se preparou... Não vai reprovar, Luiz. Não tem como. Sim. Não tem como, cara. Não tem como. Então, você que tá aí... Que você se viu... Como o ratinho no copo, aguardando... Continua nadando, cara. Continua estudando. É o concurso agora. Vai ter gente que vai desistir e vai afogar. E vai voltar pra empresa privada. Voltar pra ficar infeliz. Voltar a semana de ir embora. Que nem todo mundo se encaixa. Sim. Entendeu? Mas é... Mas é... Vou falar uma coisa, Luiz. Os alunos da família QG, concursos, não vão desistir. Isso é um diferencial aqui. Sim. Eles não vão desistir. E vão continuar. Você vai ver. Quem não for aprovado... Resiliência, cara. Você é amiguinho, amiguinha. Resiliência. Aprenda com o seu erro. Aprenda. E vê o que você não foi bem. Estuda muito. Muito. E o que você foi bem, estuda duas vezes mais. Pra você não perder a confiança e desacreditar, entendeu? Porque que nem eu falo assim. Aí a gente já emenda a nossa história. E como é que foi, Rafa? Você foi aprovado com quantos anos? No concurso da polícia. Que efetivamente você entrou na polícia. Com quantos anos? Efetivamente aprovado com... Dentro da polícia. Que você aí falou, meu, agora tomou posse. Tudo? Ah, não. Aí demorou. Demorou. Demorou uns dois anos, cara. 22 anos. Com 22 você entrou pra polícia. Entrei pra polícia. Pô, 22 anos é um cara novo, né, meu? É um cara novo. 22 anos é um garoto, né? É um cara novo. Jovem, digamos assim, né? 22 anos, é. É um cara que conhece a vida, pá. Mesmo que o cara tenha certeza. É 22 ou 23 e meio. Alguma coisa assim, cara. Aí chega uma hora que você não conta mais, entendeu? Eu tô ligado. Tem que ver que é isso aí. E aí uma dúvida que o pessoal sempre me pergunta. Eu trouxe até algumas perguntas aqui. Você fez academia de polícia e depois da academia foi pra onde, cara? Foi pra delegacia, plantão? Como é que foi? Agora a gente entra na sua trajetória aí, né? Porque hoje, querendo ou não, você é um cara de destaque, tá num grupo de elite. Sim. Mas como é que o Rafael começou? Cara, depois da academia de polícia, eu fui pra... Diadema Vice. Chubão, não corte. Chubão, depois da academia, eu fui pra Diadema Vice, cara. Aí, João, já anota o corte aí, meu. Eu fui pro Garra, cara, de Diadema. Foi direto pro Garra? Pro Garra de Diadema. Aquela época podia. Cara, eu cheguei lá. Eu não era... Eu tinha menos barriga. Forte e tal. Porque na academia a gente treinava todo dia. E foi uns sete meses de academia. E... Cara, eu tava forte e tal. E por que você foi pro Garra? É porque o seccionário é meu padrinho. Ah, sim. Mas mesmo assim, Rafa. Mesmo ele... Não, eu tinha o perfil, né? É perfil. Isso, isso que eu queria dizer. Porque por mais que fosse... Porque o cara tinha um carinho. Pô, eu gosto desse cara. Não, é perfil. Mas concorda, se não fosse perfil, ele não teria como. Não, ele não colocaria. Ele não colocaria? Não. Porque daí o dedo aqui ia ficar na reta. O doutor Abidala. Sérgio Abidala. Porque daí ele ia colocar o dedo na reta, concorda? Que eu falo assim, até pra ajudar, você tem que estar justificado. Claro, claro. E qual que foi a justificativa? Vocação? Ele falou, meu, esse cara... Por que você acha que você foi escolhido pra uma operação naquela época? Cara, eu lutava. Eu... Eu ia pra clube de tiro toda semana treinar. Sabe? Eu treinava... É pura realidade mesmo, sabe? Tipo, uma coisa real. Sim. Possibilidades de tomar tiro, ou de alguém querer me roubar, tal. Isso e aquilo. Isso na academia de polícia, cara. E eu sempre visitava ele. Sempre. Toda quinta-feira eu tava lá com ele. Ou sexta-feira. Sexta-feira, que eu saia mais cedo da academia de polícia. Eu ia visitar ele, cara. Lá em Diadema. E aí, cara, ele acabou... Falei, ah, doutor, eu gosto disso, gosto daquilo. E ele... E ele analisava. Pô, um cara de trinta e poucos anos de polícia, né? Ele analisava, entendeu? Aí, um dia, ele falou assim, pô, você tem vocação pro garra. Aí, eu falei pra ele, pô, doutor, meu sonho é trabalhar no garra. Ele falou, filho, você tem vocação pra parada. Eu vou te tacar no garra. Falei, cara, como assim? Eu já me, eu não sei, finalmente, da academia. Aí, ele foi e me tacou, cara. Fui pra Diadema. Fui pro Garra Diadema. E pro cara que não era acostumado com a ser realidade, Rafa, deu um choque muito grande. Cara, é assim, cara. Porque não era a sua realidade, concorda? Acho que não é de ninguém. Não, 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 não é. É um outro mundo, né, cara? Cara. Assustou, não assustou. Eu ganhava, cara. Eu ganhava de salário uma parada assim de, tipo... Mas deu aquela sensação com os caras, tô no lugar certo? Não, cara. É uma sensação, assim, de missão cumprida, brother. Tipo, tô no lugar que era... O meu propósito era ser aprovado pra polícia civil. Ser aprovado e tá no garra. Cara, passado oito meses eu tinha sido aprovado e tava no garra. Assim, oito meses, contando dos anos que fiquei esperando lá. Lógico, lógico. Homologação do concurso, tomar posse e tal. Cara, e eu tava no garra, mano. E... Teve quantos anos você ficou lá em Diadema, lá, Rafa? Diadema eu fiquei três anos ou dois anos e meio. Bastante história lá. Cara, bastante história, hein, cara. Do garra eu fui pra captura, da captura dos homicídios, hein. Tudo lá em Diadema. Tudo em Diadema, cara. E vou te falar uma coisa, hein. O bagulho é louco lá, Rafa. Ó, irmão, eu não sei como é hoje. Mas Diadema em 2003, 2004, tá gerando aí, hein, cara. Mano, posso falar? Ah, tinha homicídio pra caramba, cara. Rapaz, era a gente tropeçava nos cadáveres. Entendeu? Diadema, cara. Diadema era na inhanha. Ó o corte. Caramba. Diadema era na inhanha, João. Porque, meu irmão, quando eu tocava o telefone no plantão de homicídios... Já era que tinha... Era tipo o comissário Gordon ligando, mano. Tocava ali o telefone vermelho e chama o Batman. E aí o Fabinho fazia o local de homicídio, mano. Aí chegava um com a viatura descaracterizada e ia perto. E um com a caracterizada. Caracterizada, pra colar... Cara, eu não... Acho que era 18 mil o patrimônio da minha viatura. 16 mil, 14 mil, alguma coisa assim. Eu cheguei a ter um escortinho, você acredita? Descaracterizado? Não, caracterizado. Caracterizado? Escorte, mano. Nossa, eu nem sabia que tinha escorte, né? Tinha, mano. Tinha escorte. Eu já vi vários. Fusca, Comida, Polícia Mil, Verandinho, mas... No Vicente eu tinha uma Palio. Mano, se liga só. E aí, cara, tocava o telefone da seccional. Ô! Eu tinha que saber que tinha morrido alguém. Local. Falei, opa, como assim? Local na rua tal, tal lugar. Aí, eu e o Fabinho. Fabinho, local, Fabinho. Ô, fofinho. Vamos olhar, vamos olhar. Eu falei, o Fabinho vai lá, assim, tinha uns dentão, né? Dentuzos. Aí, ele falou assim, vamos lá. Chegava lá. Tipo, assim, vai na frente. Eu ia cagar, descaracterizada, colava. E eu ficava ali no meio do povão, vendo. Tá ligado? Ficava no meio, assim. E ganhando tudo ali. Vendo que tal, tal. Porra, aquele maluco vacilou com o fulano, hein? Fulano foi lá e vá. Aí, eu chegava, tipo, no maior H. Ah, puta que parinho, hein? Mano, que vacilada do mano, hein? É verdade, né, truto? O cara ali e tal. Foi lá e estralou ele. E ainda teve coragem de voltar. Olha lá. Aí, eu deixei na Xtel, né? Abri assim no cantinho. Fabinho, o cara tá aí do seu lado. Aí, só grudar em quinto desse cara. Aí, que é o cara. Meu, e aí já era, cara. Aconteceu isso, cara. Você achou o crime assim. Já, mano. Já. O cara voltou. O cara matou. Ó, esse é um corte. O cara matou e voltou lá pra conferir. Voltou, cara. Voltou. Depois a gente esclareceu o crime em cima dele, mano. E era ele mesmo. Era ele, mano. Ele negou, negou, negou. Mas, porra. Quando você sabe que é o cara e o cara tá lá, depois, nosso chefe era o José Edson da Silva. Mano, olha, eu tive vários chefes bons na polícia. Vários. Chumbinho. Mas o Edson, mano, pra homicídios, mano. O cara tinha falado pra fazer isso. Não, ele era bom pra caramba, mano. Hoje ele tá lá em São Bernardo. Meu. E uma dúvida, esse cara aí que você falou que o cara voltou lá, o que que era? Você lembra qual que era a história? Ah, cara, era treta de malandro, né? Treta de malandro. É, os caras se matavam. Matava por motivo besta? Cara, tinha uma família, ó o corte. Tinha uma família, mano, de pé de pato lá em Diadema. Quem sabe o que é pé de pato? Pé de pato é os caras que matavam bandidos, não gostavam de bandidos, não deixavam traficantes, bandidos se criarem no bairro, entendeu? Certo. E tinha uma família, cara. Uma família de pé de pato? Uma família, mano. Era tipo o pai, os filhos, o genro, a porra toda. Tanto é que a gente jogou um monte de homicídio, a gente esclareceu um monte de homicídio em cima deles, cara. Entendeu? Mano, esses caras matavam, hein? Era dois veinhos, chegava com a sacola de nylon, assim, ó. Boivé e o Heleno. Vacilou na quebrada lá, eles passavam. Eles iam lá e vapo, sacavam de dentro da sacola e vapo no malandro. Naquela época era o quê? Oitão? Ah, oitão, PT. Os caras arrebentavam. Arrebentavam, cara. E aí, meu, e a gente ia lá. Nossa, eu colei pra pegar o boi velho, o final do boi velho. Colei, cheguei na frente, na moral, não me conhecia. Eu falei, é boi velho. Não, ele me conhecia, sim. Se o boi velho era o pé de pato. Era o pé de pato. Ele falou, ô, senhor Rafael. Aí a gente conhecia? Ah, conhecia, né, mano? Eu era de homicídios, mano. Se esse cara tem medo do caralho, eu ia de homicídios, mano. Aí 30 anos de cadeia. Tem poucas ideias. Entendi. Quem te colocava a mão, meu irmão? Tipo assim, o filho do cara tinha nascido naquele ano, né? Certo. Quando ele saísse da cadeia, ele ia tomar cerveja com o filho. Já ia ficar homicídio, mano. É. Ficar preso, tá ligado? Anos e anos e anos, cara. Entendeu? Essa vez você chegou pra prender ele? Eu cheguei pra... Pra... Cara, eu não sei se eu cheguei pra deixar uma intimação pra ele. Essa não foi pra prender. Eu acho que foi pra deixar uma intimação. Ele era dono de um bar na quebrada no Jardim União, acho. Ah, foi só uma intimação. Não, não. É, e o Fabinho tava perto. Tipo, a gente não ia os dois pra... Não. É sempre namorar um pertinho do outro. Perto, aqui, ó. No olhar, tá ligado? Coisa de 10 metros vendo mesmo. O quanto a precisão do tiro pegasse, entendeu? Sim. Pra ter um tiro seguro. Porque não sabe se o cara tá armado, não sabe? Aí chegava pra dar a intimada. Apresentava a polícia. Ele falou, ô, senhor Rafael. E agora? Eu falei, ah, tá intimado, cara. Você tá intimado. Vai lá no homicídio, lá. A gente quer conversar com você. Quer fazer algumas perguntas, né? Leva seu advogado, tal. Eu acho que era uma advogada, né? Deles. Tal dia. Aí eu falei assim, pô... Que mania que cês têm, cara? Cês... Cês tão matando na cidade errada, cara. A gente vai prender vocês. A gente vai esclarecer o homicídio e vai prender vocês. Ô, senhor Rafael. Eu falei, não, irmão. Não, esquece esse negócio aí, cara. A nossa cidade aqui é uma cidade tranquila. Realmente, cara. Tinha homicídio. Mas, mano... Nem existia baile funk na época, você acredita? Tipo, baile funk. Tinha muito homicídio aleatório, assim, cara. Mas... Sabe aquela cidade que não tinha muito ladrão, tá ligado? Tinha, mas os caras... Os caras não sei o que tinha, os caras não roubavam na cidade, mano. Lá dentro não roubavam. Não roubavam em dia a dia. E que fim que deu esse cara aí? Mano do céu. Um dia... Eu tô na faculdade. E ele me interessava, porque eu queria derrubar um monte de homicídio nele. Porque eu sabia que o véio matou pra caralho, mano. Ó o Jor. Jor. O véio matou Mike Rice, mano. Não sei, mano. Muita gente. A gente talvez derrubaria uns 20 homicídios nele. Caramba, 20 homicídios? Não, a gente ia derrubar. A gente tava investigando pra isso. Não, mano. Os caras matavam muito caras. E não dava medo do cara, tipo, querer ir atrás de você depois? Medo? Ô, irmão. Posso falar? Claro, meu. Medo cacete, Luiz. Pode vir o cara de fuzil do cacete. Eu vou pro ataque, Luiz. Ah, mas o cara tá pesado. Não, meu irmão. Meu irmão. Bom, aqui é igual foguete. É pra frente e pro alto. Eu não recuo, não, Luiz. Eu não recuo, cara. Por isso que eu ando com um carregador grande. Chegou a receber ameaça? Mas tinha ameaça? Não, eu recebi muita ameaça. Muita ameaça. Recebi muita ameaça. Muita ameaça. Recebi muita ameaça, Luiz. Em Diadema. No homicídio de Santa André também eu recebi ameaça pra caralho. É porque a gente prendia homicida, mano. É isso que eu ia falar. Isso não era qualquer tipo de criminoso. Não, é cara que a gente sabia que matava. E que provavelmente tinha uma arma, entendeu? Sim. Cara, mas... Meu irmão. A polícia, cara. Vou falar pra vocês, ó. Eu não sei como é educação. Não sei como é outra área da atribuição pública. Ou a saúde. Mas a polícia, cara. Ó, você sendo policial militar, policial civil. Ou policial municipal, que é a nossa amada GCM. Ou policial federal. Cara, a gente não tem tempo de ficar de mimimi. O seu trabalho é um trabalho pesado, irmão. É igual um cara. Um soldado do americano que vai pro Iraque. Mas é boi velho o nome dele? Boi velho. Ele nunca te ameaçou. Cara, já mandou já uns recados. Já mandou uns recados. Aí o último recado que ele mandou, eu prendi ele seis da manhã. Eu comprei uma tarde de prisão. Vocês conseguiram... Conseguiram rachar o caso. Achamos, achamos a arma e tal. E prendemos ele, mano. Acho que a gente jogou uns dois casos nele. Mas assim... Quando você prende, as testemunhas aparecem, cara. Sim. Aí elas acreditam no trabalho da polícia. E a gente nunca... Foi o que você lembrou com ele? Foi eu, o chefe Edson, o finado... Putz, o japonês lá. Me esqueci o nome dele, cara. Foi morto também por um lado. Tentou roubar a moto dele. O leite. Vocês pegaram, então, o boi velho? Pegamos, pegamos... Deitadinho na naninha. Pegamos de naninha. Deitado assim, na naninha ali, ó. Pegamos o boi velho na caninha. Ô, polícia, vai. Comandado de busca e de prisão. Eu já sabia também. Ó, o senhor Rafael. E na revista, pum, achou a arma. Já era, mano. Já era, mano. Nosso delegado era o doutor Flávio. Eu acho que hoje está em Marília. Puta de um delegado, hein. Legal, cara. Flávio Augusto. Puta de um delegado. Mas melhor que ele... Pra homicídios era o doutor Paulo Dionísio de Santa Dé. Da homicídio de Santa Dé. Pra doutor Paulo Dionísio, cara. Olha. Zica também. Pra homicídios, eu não conheço melhor. Legal. Doutor Paulo Dionísio. Tem que ter uma certa... Como é que eu vou dizer? Um talento. Não sei se a palavra é talento, mas... Acho que pro cara trabalhar nesse setor, especificamente, o cara tem que ter um dom ali, né? Cara, eu vou te falar uma coisa, cara. E deixa eu te perguntar também, não cortando você, mas... Fora essa história do boi velho, tinha mais alguma lá que chamou a atenção? Que você fala, cara, essa história aqui foi... Foi cabulosa. Tem muitas, eu sei, mas... Cara... Essa do boi velho aí que você falou, cabuloso. O cara era pé de pato aí. Cara, teve uma. Que chocou. Que você falou, putz, essa aqui é complicada. Cara, em diadema... Putz, teve umas duas embaçadas, hein? Era Réveillon. Eu tinha descido com a família pra praia. Aí, meu plantão ia ser no dia 1 de dia. Começar até o dia 2, né? 12 horas. Do dia 1 até o outro dia à noite, assim. Tipo, de noite à noite. 12 horas. Aí... Tudo bem, vai... Ah, eu esqueci o nome dela, cara. Roseli, sei lá. Ela corria junto. Nosso plantão corria junto. Local. Aí a gente ia pro local, cara. Chegamos na casa, irmão. A mulher tinha sido morta. Era uma mulher. Tava do lado da cama, assim. Metade do corpo pra fora da cama. Metade do corpo na cama. Com o olho virado, mano. A cabeça tudo, assim. O crânio esmagado, assim. Sabe aquelas camas? Deixa eu entender. Só pra eu pegar o fio. Vocês foram num local... É. Que falaram que já tinha um homicídio. Sim. Aí a gente lá encontrou a mulher na cama arrebentada. É. Tipo, assim. Ela... Ela era casada. E na casa... Eu morava no marido. Investigação próspera. Depois da gente que levantou isso. Foi a futura. E... E ela tinha sido morta pelo próprio marido. Tipo, no dia 29, assim. Do final do ano. Dia 29 de dezembro. E ela foi achada dia 1 de janeiro. Peraí. Deixa eu só ver. Que dia que ela morreu? Dia 29, mano. Foi achada dia 1? É. 30, 31. Ela tava ali há 72 horas já na... Imagina o estado de putrefação. Eu com duas máscaras. Com um vique aqui no nariz. Ela foi morta aqui na... Não, se liga. Não tem aquelas câmaras antigas? Não tem a cabeceira da cama? Sei. Tem aquelas cabeceiras... Aquelas achas de ferro? Aqueles achas... Aqueles achas... Não tinha aquelas cabeças de madeira? Aham. Então o cara bateu a cabeça dela ali. Nossa. Esmagou, afundou assim. Nossa. E aí, mano... Aí... Nossa, teve um outro também. Depois de conta. E quem que fez isso aí? Foi o ex... Foi o marido, cara. O marido dela? Eu sei lá, brigaram... Vocês pegaram o cara no mesmo dia? Uma briga, não. Não, não pegamos. Aí depois foi uma investigação, ele foi pego depois. Qual o motivo? Cara, aquilo que ele não deu... Tipo, ele não justificou. Porque tinha um casal na casa com eles. Aham. E eu não sei se foi uma coisa de assanhamento, de ciúmes. Sim. Não foi uma coisa... Oh, entendeu? Mais ou menos isso. Foi um motivo fútil ali, né? Foi, foi. Foi um motivo fútil, cara. Aí, mano... Beleza, né? Aí passado isso, cara... Passado isso... A gente chegou e... Eu vou fazer ao vivo aqui, pode? Pode, pode. Fica à vontade. Entendeu? Passado isso, Luizão... A gente chegou e... E... Começou a investigar, tal... E tocar o... A investigação... Aí passado um tempo... Fui lá do Ivan, que trabalhava com a gente, escrivão de polícia operacional pra caramba, assim, cara. Ele... Saiu um homicídio que a gente tinha matado perto da seccional. Ele foi... Fugiu pra... Esse foi um outro caso legal. Ele fugiu pra... Ilha Bela, mano. Aí chegou a mandar de prisão pra mim. Eu falei pro chefe... Puta, eu levantei. O cara tá lá. Mas como você levantou? Ah... Comunicação... Liga daqui, liga dali. Enfim... Cheguei no cara. Levantei toda a família. Levantei tudo. Tudo. Família, amigo... Amigo da família... Amigo do amigo... Enfim... Aí, Luizão... Ele chegou, mano... E... Quando a gente chega na praia, mano... Cara, eu vou te contar... Puta que pariu... O Ivan, cara... Ele era gordão, assim, e tal... Meu brother, meu irmão... Ele falou... Quer ir comigo, irmão? Cumprir esse mandato? Eu vou com você. Pegar uma viatura de caracterização... Abrir um talão... Tá fazendo tudo pra... Se avisar um chefe, tá ligado? Eles não acreditaram que a gente ia pegar. Chegando lá, um cara... Chegamos lá, conversamos com o... Ficamos na campana. Mano, ficamos na campana e no carro. E no caminho, a gente comeu um lanche, Luiz. Olha o preço pra pagar um ladrão. Sabe o que o Ivan fazia? Peidou pra caralho, Luiz. Seis horas... Seis horas de campana e o Ivan peidando... Coisa finada e o Ivan freio. E não podia ter ouvido? Não podia, mano. Não podia fazer nada, Luiz. E eu da gana de quê? Proposto, que eu queria pegar o bandido e não desistir, cara. Porra. Mas Luiz, do céu, cara. Mas pegamos o cara. Pegamos o cara, o homicida. Pegamos ele no litoral e trouxemos, Luiz. Porque ele desacreditou quando viu vocês lá, né? Não, na hora que eu gritei. Vai, homicídios de adema, mano. O cara não acreditou, mano. Caramba, os caras vieram aqui. Mano, é, mano. Quando você fala. Vai, homicídios, mano. Você tá preso. Maluco? O cara já... Já, já... Não, o cara... Se liga, né, meu? Não, o cara... Sei lá, posso falar, Luiz? Ah. Já teve algum caso que o cara falou, meu, não vou? Luiz. Dessa época aí que você foi atacar o cara... Dessa época não. Só teve depois. Teve depois no lugar. Até saiu na televisão. Bom boy. No YouTube. Milhões de acessos. O formiga mais... Mas geralmente o cara... Beleza, perdi, perdi, perdi. Eu já era, meu. Perdeu, já era. A gente clipa ele. Algema. Até por conta da lei de algema. Porque o cara também não pode submeter a correr risco nenhum de se machucar. Tem que preservar, né? A saúde e a integridade dele. Sim. E aí, Luiz? Deixa eu ajustar aqui, Luiz. Posso ajustar como? Você acha a câmera ao vivo, Luiz? Aqui. Você que manda aí, cara. Você acha que eu coloco como? Assim ou assim? Pode, né, galera? Espera um segundo, galera. Porque eu quero fazer algo... Olha quem tá aqui, Luiz. É, a gente vai falar dele já aí, meu. Só que fica aí. Eu vou... Eu vou colocar aqui. Meu Deus, como eu faço aqui? Aí, ó. Caramba. Não tá ajudando. A gente virou a câmera. E agora? Por quê? Aí. E aí, Luizão? Chegou, cara. E a gente prendeu esse homicídio e subiu pra diadema. Quando a gente subiu... Pra diadema, cara. A gente chegou e... Aí eu elogio. Caramba. Esse cara aí que vocês pegaram ainda belau da mulher? Hã? Era da mulher? Não, esse cara já era outro. Outro cara, de outro caso, que matou a mulher também. Matou outra mulher. Irmão, quando eu te... Ô, Luiz, ó. Vou te falar do fundo do meu coração. Olha o corte. Todo... Eu sou, assim, extremamente legalista. Entendeu? Mas todo o corte, Luiz. Todo o corte que... Caramba. Todo o corte, Luiz, que envolvia crimes contra a mulher... Sei lá, cara. Eu não sei o que acontecia. Eu só sei que... Que mexia comigo e... Dava mais gana ainda pra pegar o cara. Dava, dava. Todos os lugares. Porque, assim, a gente fala... Quando a gente fala de homicídio... Por exemplo, eu trabalhei em Cidade do Interior. Trabalhei em Guarulhos, na Delegacia de Guarulhos. Depois trabalhei na Delegacia de San Isabel. Bastante tempo, lá, alguns anos. Você trabalhou em San Isabel, Luiz? Trabalhei em San Isabel durante alguns anos. San Isabel? Você sabia que a Califórnia é brasileira? Pô, você já foi lá me visitar na Delegacia. Foi várias vezes. Foi várias vezes. E eu falo pra você, o engraçado é... Que, lógico, nunca... Ali era... Não tinha ali um setor específico de homicídios, né? Como uma cidade grande, como é a cidade do interior. Mas, cara, o que me chamava mais atenção... Nos casos que eu pegava, nos inquéritos que tava comigo lá... Era o... Os motivos pelos quais a pessoa matava. O motivo, né? Tipo assim... Isso eu achei sempre, assim, interessante. Ah, você matou por quê? Sim. E aí você pegava os mais variados motivos. Isso era um negócio, assim, que... Isso porque, assim, no meu caso... Eram casos esporádicos. De vocês ali era... Né? 50 por mês, ali, mais. Então eu falo assim... É tipo assim... Teve gente que o cara matou o cara por causa da fechada no trânsito. Outro cara matou o cara que encarou ele. Outro que falou não sei o que lá dele. Cara, eu não entendo o que leva, Luiz. Porque... A pessoa... A querer, tipo, tirar a vida do outro, tá ligado, mano? Teve um... Juro pra você, cara. Eu não entendo isso, cara. Teve um caso lá, foi interessante. Foi assim, ó. No caso, o cara pediu emprego pra mulher. Pra fazer serviços ali na roça. E aí ele ficou trabalhando lá, dormindo lá. Arrumou um barracão pra ele dormir lá. É beleza. Certo. E nisso, o cara falou assim pra ela... Poxa vida, você não me vende um pedaço do seu terreno aí? Pra eu morar, já que eu tô aqui? Vende pra mim esse pedacinho aí. A mulher falou, ó, vamos fazer o seguinte. Você trabalha pra mim um ano aí? E aí depois, se você trabalhar pra mim um ano, eu te dou o terreno. Pelo menos essa porção de terra aí eu dou pra você. Sim. E aí ela falou, beleza, acordo feito, acordo feito. Beleza, trabalhou um ano pra ela. Passou um ano, ele falou, então, agora vamos lá, né? Passar um pedaço de terra pro meu nome, etc e tal. Ela falou, puta, eu mudei de ideia. Ela falou? Falou, mudei de ideia. E falou, mas pô, pera, eu trabalhei um ano de graça pra você. A gente tinha feito esse acordo. Ah, mas eu mudei de ideia, é isso aí, meu. Vai atrás do seu direito. Aí... Aí o que ele fez? Foi lá em Vapo. Vapo, matou a mulher com um eletrodoméstico, Rafa. A gente foi até o local lá no dia, cara, e assim, ela tava... Enfim, deitada, escorada assim na cama, sentada na cama, com o rosto desfigurado. Aí você encontrava liquidificador, micro-ondas no chão, aqueles... Aquelas sonzinhas que tinha, né? Que tinha uns alto-falantinhos assim. Mas como assim, ele... Ele matou... Ele matou ela com um pau lá e depois foi batendo com os eletrodomésticos na cabeça dela. Tipo, tamanha gana. Tamanho ódio. É, ódio. Muito, você falou tudo. Luizão, aproveitando um pouquinho, fala pra galera aqui, do Instagram, o que a gente tá fazendo agora. Estamos aqui na gravação do nosso podcast, o QGCast. Projeto meu e do Chubão, é um projeto muito legal e com certeza a galera vai gostar. Esse episódio ainda vai ao ar, estamos gravando agora. Vai ao ar. E tem muita história boa dentro, hein? E vai hypar, hein? Qual que é o canal que tem que seguir, Luiz? QGCast. O canal do futuro policial. Ó aí, galera. A gente vai colocar o link na descrição do Instagram também. QGCast. É um projeto nosso, um projeto com muito carinho. Entendeu? Você que tá aí, que quer, meu, que quer se preparar pra um mundo diferente, quer se preparar pra uma qualidade aí de conhecimento, de busca, de crescimento, motivação, concurso e carreiras policiais. Galera, o cursinho, independente dos outros, com muito comprometimento com o seu sucesso. O nosso compromisso é com a sua vitória, tá? Com o seu crescimento e com o seu propósito. Acima de tudo, nosso compromisso é com o seu propósito, tá bom? Então, tamo aqui, ó, online, ao vivo, e estamos aqui gravando o QGCast. Exato. Então, eu queria falar pra você aí, os motivos, né, que uma pessoa mata, e tem gente que mata com muito ódio no coração, né, cara? O cara mata, assim, se ele pudesse matar aquela pessoa dez vezes, ele faria. E aí, depois disso aí, Rafa, então você ficou no garra, foi pro homicídio, ficou três anos, e depois, dá homicídios? Aí, dá homicídios, eu vim embora pro grupo de operações especiais em São Paulo. Que era o GOI. Pro GOI. Eu visitei a base do GOI, a extinta base do GOI, que era em... Lá na... Rodou, é... Caramba. Barão do Triunfo, do lado 27DP. Era, porque na época a gente tava fazendo estágio, aí levaram a gente lá. Conheceu a base do GOI? Esse é a base do GOI lá. Conheceu a favelinha, casinha de CQB? Na prova do lado esquerdo tinha uma casinha de CQB. O que eu vi lá, que eu me lembro, é um bate-secionamento na frente, tinha um tatame no fundo. Tinha, tinha. Tinha um tatame no fundo. Uns armários e tal. E aí tinha um, meio que um predinho lá de dois andares. Que aí era o administrativo. É, tinha uma escrivão que ficava lá também. Do Rosângela, uma japonesinha? Era. Rosângela. É mesmo, cara. Você trabalhou lá, né? Trabalhei lá. E aí a gente conheceu lá, cara. A gente ficou, pô, que legal. E aí os caras tudo de preto lá, treinando, se preparando. Pô, foi bem legal essa visita aí. Então você foi pro Gói depois. Fui pro Gói, cara. E ficou quantos anos no Gói? Cara, no Gói eu acho que eu fiquei uns dois anos e meio, três. Ó, Rafa, aí uma pergunta que todo mundo faz. Isso aí dá até um corte legal. Qual que era a diferença, talvez técnica ou talvez na prática, que tinha do Garra pro Gói? O Gói era um grupo de operações especiais. A gente apoiava, na maioria, ele era do DECAP, Departamento de Presidiciário da Capital. E a gente apoiava as delegacias da Capital, entendeu? Da Capital. O Garra era o grupo armado de repressão a roubos. Era um grupo operacional que apoiava o DEC e também, igual o Gói, ficava patrulhando, preventivo especializado. O Garra fazia preventivo especializado? Fazia, e também o Garra também apoiava as delegacias da Capital, quando a demanda era grande. Mas quando tinha roubo patrimônio, tinha um aqui que você falou, né? Quando tinha lá, vai, vamos supor. Rouba banco? Roubo com sequestro lá. Tinha um cara lá, tava com refém. Quem que chamava o Gói ou o Garra? Cara, jogava na... Quem tivesse próximo... Jogava na FOE, frequência de operações especiais, quem tava... Ah, eu achei que... É, eu tô perguntando por quê. Porque muitas vezes a pessoa tem curiosidade de saber se faz a mesma coisa, etc. E aí você ficou no Gói lá, trabalhou lá, você falou há alguns anos ainda. Trabalhei há alguns anos. Sempre operacional, né? Sempre operacional. Rua, patrulhando, apoiando. Patrulhando, empreendendo muito, viu, cara? E tinha algum caso emblemático do Gói que você lembra, Rafa? Cara, no Gói, cara... O Gói, você falou que ficava no... Não, no Barão do Triunfo. Lá em Moema, no 27DP. Do lado do 27, é. Onde é um bairro melhor. É diferente de... A base era muito boa lá, cara. Mas era violento ali? Vocês atendiam ali... Tudo a região ali, Rafa? A gente atendia a capital inteira. Onde tivesse ali? Não, onde tivesse ocorrência, a gente patrulhava, começava lá, terminava em Taquera, terminava em Taipaulista, terminava em Parelheiros. A gente meio que ia fazendo uma linha de patrulhamento. Ah, vamos rodar tal área hoje, tal área hoje. Ah, tal área parece que tem lá uma suspeita de tráfico em tal lugar. A gente ia lá, tal, pra ver se trombava os traficantes. E qual que é o caso? Você lembra emblemático dessa... Emblemático, cara. O interessante, pra motivar a galera, um caso que você pegou no Gói, teve algum que você lembra? Porque eu pergunto isso, porque assim, às vezes é comum pra você, mas as pessoas... Lembrei, lembrei. Teve um ladrão de banco, teve o banco, assalto ao Banco Real de Guarulhos, 2006 ou 2007, alguma coisa assim. E tinha um ladrão de banco chamado Balengo, tá ligado? Que ele foi, pela intervenção policial, ele acabou tombando lá na Zona Norte. Nessa ocorrência, cara, os ladrão de banco saíram fugindo, cara, e dando um tiro pra caramba na polícia, cara. Acho que foram uns dois, foram dois policiais baleados e um outro policial baleado, um tiro na cabeça e morto, que era um policial parteiro, sabe que Deus o tenha. Galera aí da nossa amada, polícia militar. Ou seja, era o tipo da bandidagem que enfrentava mesmo. Não, 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 aí foi trombando a polícia militar, a polícia militar valorosa, honrada. Cara, a polícia militar em si, cara, vou te falar uma coisa, tem rota, tem COI, tem GAT, tem tudo isso, mas a viaturinha de área, mano, a RP, a patrulha lá, cara, vou falar uma coisa pra você, hein, cara, os caras foram pra cima dos malas e troca de tiro, troca de tiro. Vocês chegaram na troca de tiro? Cara, a gente chegou no... tinha acabado de cessar, mas a gente chegou de ver o mala tombado aqui, o policial tombado ali, as viaturas tudo baleadas. Tipo, você era de guerra mesmo? Não, guerra, irmão. Guerra, né? Guerra, né? Guerra, guerra. O mala com 7.62 e vários carregadores de fuzil. Porra. Entendeu? Eu lembro até hoje a cara do cara. Quantos malas eram? Ah, sei lá, uns 6, 8, alguma coisa assim. Caramba, tudo de fuzil. Tudo de fuzil. Aí, meu irmão, a gente chegou lá, a gente tava com o nosso colete, o nosso escudo do Gó e tal. Cara, e fomos pra cima, cara. Aí entrou na negociação. Eles estavam com o refém? Tinha uma mulher na casa. Tinha uma mulher na casa. Aí seguraram a mulher lá e começou a... Seguraram a mulher. Eu nunca falei desse caso, né? Seguraram a mulher e o mala não queria deixar e quem chegasse perto ele dava tiro de fuzil. O japonês, o Kenji, ele era meu parceiro nessa época. Tava eu, o japonês, o Flávio e um outro rapaz que eu esqueci o nome, cara. O Kenji andando no telhado assim, ó. O mala, pô, só viu o cano saindo na janelinha do banheiro e deu na direção dele, tá ligado? E pegou na caixa d'água, mano. Ele disse, pá, te foco a caixa d'água. O 762 arregaça, mano. Entendeu? O 762 arregaça. E aí chegou, cara. E aí quando você entrou na negociação e tal. Quando entrou na negociação, Luiz. Aí conseguimos levar o cara embora. Na época, o supervisor do GARRA era o doutor Oswaldo Nico, nosso delegado geral hoje. Legal. Entendeu? Ele chegou a trabalhar, você participou de operação junto com o delegado geral. Sim, 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 sim. Legal, cara. Super. E aí o cara se entregou? Os caras se entregaram? Não, ele se entregou, cara. Ele se entregou e tal. Aí levaram ele pro DEC pra roubar bancos e tal. E aí foi desenrolar do papel. Acho que foi uma coisa assim que eu lembro. Ó, e uma história que o pessoal manda pra gente bastante também. Tem muita gente que tá assistindo agora esse podcast. Queria que você contasse, se puder, a história do poste. O que foi a história do poste? Essa história do poste é lendária aí, né, cara? Já deve ter contado em outros podcasts também, mas... É sempre legal ouvir essa história aí. Qual que foi essa história aí, Rafa? Do poste? Cara, essa é emblemática, hein? Ó, isso é um corte, hein? É um corte. O policial se escondeu atrás do poste. Que história é essa que você se escondeu atrás de um poste, Rafa? É assim, cara. Houve um... Eu tava no grupo 90 do Garra. Doutor... Doutor Corbett, que é o piloto 90, falou assim, ó, galera, fica esperto. De madrugada vai ter um apoio a roubar bancos de Minas. Aí, a gente foi apoiar. E nesse dia, o Ken já havia dado uma cana. A gente pegou um traficante mais cedo, umas 8, 7 horas da noite, lá na Zona Leste. Aí, saímos do flagrante e tal. Não sei se foi flagrante ou atos infracional, alguma coisa assim. Aí, levou indo pro caminho, falei, pô, japonês, acho que não vai ter nada, não. E ele indo, dirigindo e tal, o Ken dirigindo, dirigindo. Meu irmão. A hora que a gente entrou na Raposo. Aí, a gente foi encontrando as viaturas, tipo assim, maquia, a gente foi formando o comboio, tá ligado? Pum. Aí, de repente, a gente tava numas 10 viaturas, 12, 15, sei lá, mano, viaturas pra caramba. Aí, paramos num posto. Só que na Raposo, a gente passando um monte de viatura da Mike, assim, da PM, parado, assim, no escuro. Não sei qual que era. Aí, mano, paramos no, no, nesse posto. Aí, falaram, ó, tal lugar, tal, 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 os caras parecem que já pegaram o banco. A gente não conseguiu chegar a tempo, já pegaram o banco, mas foram pro QTH, o local onde eles se escondiam. A gente chegou lá, beleza, vamos, vamos. O bonde lá de, por várias viaturas, do Garra. Tô chegando lá, irmão. Foi no Morumbi essa corrente, né? Não, não foi no Morumbi, não. Ah, é outra? Essa da Raposo, foi outra corrente. Foi outra corrente? Outra, mano. E aí, vocês estavam chegando? Aí, a gente chegou, cara. E paramos as viaturas aqui, uma atrás da outra. Aí, desembarcamos no pio. Aí, fomos embaixo da coluna, assim, ó. Tipo, ali mais pra frente, uma porta de ferro. Aí, um cara fechando as portas, porque os malas tinham acabado de chegar. Aí, mano, quando a gente chegou, o mala chegou e... Aí, um dos policia, o Martinsão, grudou. Ele falou, vai, vem, vem, vem. Aí, trouxe o cara. Aí, de repente, um cara lá de dentro. Mano do céu. A gente tava na calçada aqui. Tinha uma HR aqui, tá ligado? Baú, caminhãozinho, baú. Começou, e era uma porta de ferro. O cara começou a dar tiro de lá de dentro, que passava as chafas. Dentro da casa? Dentro da casa. Passava as chafas e batia nesse caminhãozinho. O caminhãozinho, que dava aquela saculagem aqui, saculejo. E aí, mano, porra, se jogou no chão. Mano, eu fuzio, todo mundo de fuzil ali, tal, preparado. Aí, beleza, mano. Aí, depois de um tempo, apazigou o tiro. Aí, você passa a mão. Pô, não tô baleado. Quanto tempo de troca de tiro? Ah, cara. Ali, sei lá, mano. Um carregador, não sei explicar, mano. Um carregador de, sei lá, o 762 ou a K47. Eles tomaram o tiro e revidaram. Não, a gente não chegou a revidar ali. Ali, a gente tava só tomando, mano. Porque foi de surpresa. Porque eu não tava vendo de onde vinha. Aí, calmou. Aí, mano. Nessa hora, eu levantei. Sabe quando você ouve, tipo, pra, pra, tipo, telha quebrando? Aí, eu falei pro cara, mano, os malas tão fugindo. Tão fugindo. E a gente, tipo assim, era quase uma esquina. Aí, eu peguei um parceiro e falou, vem comigo, vem comigo. Aí, o Zé Renato vem. A gente fez a esquina. E logo cheirou a outra esquina. A gente foi fatiando, tá ligado? Fatiando o telhado. Lanterna, fatiando. Eu via só as cabecinhas passando, mano. Quando chegou na outra esquina, mano. Caralho. Eu no meio da rua, cara. Eu fatiando. O vagabundo não tava com o fuzil apontado, mano. Ah, mano. Você trombou de frente a frente. Mano. Fuzil apontando o fuzil. Mano, é doido, tá ligado, mano? É doido. Tipo, é doido, tá ligado? É doido. É doido. Caramba, mano. Começou a te chavar. Eu vi aquilo e vá. Comecei a correr, mano. O cara te chavando. E eu correndo, assim, tipo coisa... Tipo, uns 15 metros. Mas não chegava naquele. Eu só vi um poste, mano. Eu falei, eu vou ali. E pá, do meu tamanho, de colete, corri. Quando eu cheguei no poste, pum, fiz a pinéia, mano. Aí, chubão, faz a pinéia no poste. Porra. Fiz a pinéia, cara. Pra ver ali. E falei, Jesus, o que que eu faço? O que que eu faço? E eu com o meu fuzil e o cara te chavando. E o Zé correu junto, ficou numa coluninha. Do lado, assim. Você sentia ele acertando no poste? No poste? Batia no poste. O cara ia com crédito em cima de mim. Caramba. Pegava no poste. Pegava, tipo, atrás de mim, assim, na parede, sabe? Tipo, desenho de pica-pau mesmo. Pica-pau, correndo os tiros atrás, assim, ó. Pegava no chão perto. Nossa. E dava um choque, tá ligado? Tipo, eu não sei o que que é. Uma coisa eletrostática. Alguma coisa assim, mano. Só sei, mano. Como é que você saiu dessa? Como eu saí? É. Eu parei. Aí, galera, isso é pra vocês entenderem, tá ligado? Eu parei. Respirei. Eu parei e respirei. Imagina um cara, um empreendedor, num nível de estresse, tá ligado? Um empreendedor. Um cara que é CEO numa multinacional. Você quer falar? Porque nessa hora ali, geralmente, teve que cagar nas calças, mijar, gravar. Meu, vem um monte de sentimento. E até, assim, Deus me receba, tá ligado? Deus me receba bem também, sabe? Tô chegando. Isso eu falei em algumas palestras que eu fiz pra empresa, pra CEO e tal. E aí, eu falei assim, cara, no seu momento de crise, para, para, fecha a boca e respira pelo nariz, irmão. Comecei a respirar, irmão, na moral, eu gordinho. Ó a barriga, né? Ó a bunda, né? Eu falei, ah, meu irmão, a barriga eu não vou tomar 7.62 nela, que senão já era. Se tomar, toma na bunda, né? Fazer o quê, né, mano? Aí, meu irmão, se liga só. Eu cheguei, cara. Eu falei, esse cara vai ter que trocar o carregador. Sabe? Tipo, no momento de crise, respirei, pensei. E entrei naquele estado, sabe, de flow, que quando você entra no alto nível de concentração e fica quieto ali, respirando. Falei, esse cara vai ter que trocar o carregador. Mano, ele deu. Aí, parava um tempo, tipo, 3, 4 segundos, mano. Que era o tempo que ele tava trocando o carregador. Aí, mano, na segunda trocada dele, aí eu subi meu fuzil e comecei. Comecei a dar nele. Chavei ele, mano. Comecei a dar também. Aí o Zé dava também. Mas, meu, essa parada que eu tô te falando, não sei explicar, cara. São segundos, brother. São segundos. São segundos. É incrível isso, cara. É incrível. São segundos, cara. Minutos, segundos. Eu não sei te explicar. Eu só sei de uma coisa. Eu sei que eu comecei a te chavar o cara no tiro. O cara te chavava em mim e o Zé. E o Zé dava no cara e eu dava no cara. E o cara, de repente, cessou o tiro. A gente acertou ele, mano. Alguma parada assim, tá ligado? Aí o cara parou de atirar na gente. E os que ele parou de atirar na gente, calmou. Aí, quando eu olho dentro da casa, assim, que ele tava embaixo, em cima no telhado. Uma janela, uma pá de vagabundo de touca ali ganhando. E eu falei, vai. Não vai sair, não vai sair. Aí a gente clipou os malas, falou, vai. Aí entrou numa negociação, uma mulher gritando, tem bandido na minha casa, tem bandido na minha casa. Aí eu já tava ali no jeito. Falei, vai ladrão. Não vai sair, perdeu. Aí, mano. O cara do poste, esse cara, esse já tinha parado. Cessado fogo por cima. Porque, aí, mano. O cara do poste saiu vivo? Se liga na parada. Aí a gente clipou, entrou em resgar, em negociação, porque tinha vítima, tal. Aí o Zé ficamos segurando lá. Tinha mais um ou dois caras do roubar banco. Seguramos. Aí entrou a negociação, tal. Pá, pá, pá. Um polícia lá, que eu não lembro o nome, que conseguiu chegar na negociação. Aí, meu irmão, os malas, que ele tava naquela primeira casa onde começou o tiroteio, eles pulavam do telhado e a casa da manhã era no chão, alto pra caralho. Quebrava a perna, quebrava joelho. E não sentiram, tá ligado? É, adrenalina, né? Meu irmão, aí começamos a socorrer os malas. E dá-lhe nós a socorrer os malas, tá ligado? Sim. A gente começou a socorrer os malas, começamos a socorrer os malas. Aí, nessa daí, meu irmão, quem chega lá depois, socorrido, o malas, com um rasgão na cabeça, acharam ele dentro do telhado. Era o do poste? O do poste, mano. Você acredita, mano? Ele olhou pra mim e falou, é, senhor, você é um cara de sorte, hein? Falou isso aí pra você? Falou, mano. Que filha da mãe, cara. Você é um cara de sorte. Você é ousado? Eu falei, você quer ruim de tiro, não é que eu sou um cara de sorte, não. Mano, e assim, cara, foi o... Ah, Luizão, foi um momento, assim, da minha vida que... Cara, polícia é tudo de bom, cara. Polícia é tudo de bom, Luiz. Mas quando você sai de uma ocorrência dessa, você vai pra sua casa, aquilo fica girando na sua cabeça ou não? Puta, tem um negócio que eu faço, Luiz. Porque é uma ocorrência pesada, né? É, mas sabe o que eu faço, Luiz? Eu também durmo. Não tô nem vendo, Luiz. Luiz, o cara que... Não ficou aquele negócio, puxa, podia ter morrido. Não, não teve, não rolou isso. E outra situação que deu repercussão foi a do Morumbi. Você tava nessa também? Tava. Deu uma baita de uma repercussão nacional essa aí, né? Dava, dava, tava. Foi parecida? Pior? A do poste foi muito pior. A do poste foi pior? É, muito pior, pela condição, assim. Os malas do Morumbi sentou o dedo na gente, mas o do poste... Do Morumbi foi parecida, vocês estavam... Foi, troca de tiro, né, mano? Troca de tiro, não, é. Mais ou menos isso. Troca de tiro, tal, os malas com fuzil, achei quatro fuzil os malas do Morumbi, cara. Aí troca de tiro, os malas vieram... Essa aí, cara, os caras se deram mal, né? Literalmente, né? Na troca de tiro, ficou dez malas na pista. Dez malas, foi embora. O CPF cancelado. É, dez malas... Foda. Não, ali é legítima defesa. Não, 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 é legítima defesa. Legítima, né? A minha viatura tomou tiro pra caralho. Minha viatura é a primeira... Minha viatura é a segunda, que tava aqui do lado do Carlos Mado. Com você dentro. É, mano. Você entendeu? Bagulho doido. Sete meia dois também, os caras... Sete meia dois, mano. É, cara. É que nem eu falo assim, sabe? Muita gente, muito aluno que estuda com a gente, o cara fica pensando assim, pô, eu quero trabalhar no Garra, quero trabalhar no Gé, quero não sei o quê. Mas às vezes eu falo pros... Assim, cara, eu nunca trabalhei num grupo operacional, eu sempre trabalhei com... Minha carreira foi escrivão, né? E uma coisa que eu falo pros caras assim, conheço bastante gente, pô, a gente é amigo faz tempo, tem uns outros colegas aí também, e cara, eu falo pros caras, falo, meu, você... Uma coisa que eu aprendi com os caras que tão ali dentro é o seguinte, você vai ter que ver se dá pra você, porque não é... Digamos assim, não dá pra romantizar. Eu acho que operacional é vocação, Luiz, aí é vocação. Isso que eu ia falar pra você, porque nessa hora aí, meu... Tem que ter apegado. É legal tirar fotinha, é legal pá, beleza, é legal. Mas numa situação dessa aí, cara, né, eu acho que o cara ali, o cara vê se é pra ele ou se não é, né? Cara, o... Eu teve gente que você conheceu, que entrou no operacional e falou, meu, não é pra mim? Já, alguns. Meu, se não é pra mim. Alguns mesmo, vários. Cara, na moral, pode ser bem sério com você. Sim, sim. O Jer, que é onde eu tô hoje. O Garra. Os caras são fodas, mano. E aproveitando o gancho, ô Rafa, o pessoal geralmente conhece o Garra, o pessoal geralmente conhece o Gói, que é o bastante famoso também. O Jer, cara... Eu conheci o Jer através de um documentário, que saiu... Que saiu um documentário uma vez. E, óbvio, depois acabei entrando na polícia, conhecendo um pouco mais. Mas o fato é, o que o Jer faz, Rafa? Hoje, e atualmente, hoje você tá no Jer, né? O Jer, ele é grupo especial de reação. Um dos fundadores dele foi meu chefe, Fábio Bopp. Todo um chefe, mano. E tem o doutor Alexandre Oliveira, que é o 01, que é o delegado 01 do Jer. Cara, o Jer, ele é pautado em acionamento. Por exemplo, ontem a gente foi atender uma ocorrência de um cara com uma faca. Um flat. Tem um problema de crise, tipo... Por exemplo, a delegacia tal do interior vai cumprir mandato de busca de alto risco. Chama o Jer. Os departamentos de homicídios dele, vai cumprir mandato de alto risco. Chama o Jer. Tem um roubo a carro forte. Vai rolar um roubo, tal. Tá na investigação, tal. Tá clipado no grampo, tal. Chama o Jer. Vai ter... Outra especialidade. É... Esquadrão anti-bomba. É o Jer. Chama o Jer. Lidar com material explosivo, chama o Jer. Sequestro. Que nem agora, o Jer, que nem eu, agora tem o COPE, né? Que é o curso operacional. Eu vi lá, você viu lá, de operações, tá? Vi, vi, vi. E aí, o que acontece? O Jer, o doutor Alexandre e mais alguns integrantes do Jer, são os professores do COPE junto com outras pessoas que se formaram também. Entendeu por quê? Ah, o Jer é foda, mano. É tipo... Os caras são bons, tá ligado? É uma tropa de elite, né? Cara, eu não sei se é uma tropa, cara. É um grupo de elite. É, a gente fala tropa, porque tropa acaba... A gente... O filme... Ah, tá, tal. Tropa de elite, tal, tal. É, no sentido assim, no sentido de que, cara, é um grupo de elite, né, cara? É um pessoal, assim, diferenciado. Não que os outros não sejam bons, pelo amor de Deus, mas a galera... É um grupo diferenciado, né? Uma coisa é certa, irmão. O Jer não volta pra trás. Nem ele, nem o Garra. Não volta, mano. Não volta. É progressão e ir pra frente, tá ligado? Às vezes para pra ter mais consciência do espaço. Mas é pra frente. Você até me conhece se eu estiver errado, mas até pro negócio de terrorismo e tudo, eu já que cuida. Ataque terrorista, esse tipo de coisa. Cara, já teve treinamentos lá atrás, eu não me lembro muito bem, o nome, ela perguntou aqui o nome do podcast, ó, QGCast. Galera, o podcast, ele... a gente começou agora um projeto meu e do professor Luiz Costa. E como que vai ser, professor? Rapidinho, só pra dar um spoiler pra eles aqui. Podcast que vai tratar sobre concurso, motivação e carreira policial. Ó. E vai ser o melhor podcast voltado pra motivação, carreiras policiais e concursos do Brasil. Exatamente. Eu não tenho dúvida disso. Exatamente. Porque as pessoas que estão aqui são pessoas que viveram isso. Que vivem isso, entendeu? A gente vive isso, galera. Entendeu? A gente ama o que faz. A gente ama o que faz. Entendeu? E o... Um. Deixa eu ver. Parabéns pelo trabalho, Chubão. Esposa do agente... Porra. Ó, Angélica. Esposa do agente Fefim. Ó, agente Fefim. Rapidinho. Posso falar? Diga lá. Ele é um vereador em Marília. Meu irmão. Meu brother. E logo mais eu te falo quem é ele. Chique. Ele é fodido. Agente Fefim é fodido. É um cara que tá há mais de 20 e poucos anos na polícia, cara. Foi investigador de polícia. Foi investigador de polícia. Foi, foi. Delegado hoje? Não, ele é agente federal. Ah, tá. Ele foi pro federal. Ele é agente federal, cara. Ô, Rafa. A gente já tá indo caminhando aí pro... Pro... Finalmente do nosso... Oi, Angélica. Valeu. Do nosso... QGCast. E aí, então... Você tá no dia quanto tempo? Dois anos e meio, mais ou menos. Dois anos e meio. No garra eu fiquei 12 anos. E aí o resto eu fui ficando. Um, dois anos. Cada policial tem uma especialidade, Rafa? Claro. Lógico, tem coisa que é inerente a todos. Mas digamos assim, você tem um cara que é especialista em bombas. Cara, eu sou bom de trocar ideia. Eu sento e falo... Você é sniper também, não é? Eu treinei com o Pedrinho Reis, cara. E se tudo der certo, o Pedrinho vem aqui, hein? Legal, hein, cara. O Pedrinho Reis vem aqui, o sniper do Ger. Mas você é sniper também? Cara, eu treinei sniper com ele. Estudei sniper com ele. Eu sei atirar com a minha arma. Eu tenho um Hamilton e tal. Se tiver que operar, eu vou saber operar. Mas eu prefiro negociar. Tipo, fazer a linha de negociador. Agora meu delegado, o doutor Alexandre, vai me arrumar uns cursos pra eu fazer de negociador. E eu prefiro negociar. Porque eu sempre fiz, né, cara? Eu sempre vou lá e vá, tipo... Dificilmente o ladrão não cede, entendeu? Aquela situação que o cara do RG lá, né? Foi aquela situação que o cara não quis. É a mesma coisa. Ali eu tive que negociar o cara. O cara pegou um formiga. Qual que foi? Ele era procurado? Cara, o cara, ele era... Aquele cara. Ele era procurado porque ele tinha... Lá na região do Taboão, do Zona Oeste, o cara tinha um conceito. Ele era daquele grupo organizado lá dos bandidos, lá que tem presleta lá. Sei, sei, sei. E aí o que ele fazia? Ele ia lá e arrebentava os outros. Pau. E ele tava procurado. Ele ia com aquela carinha de santo dele, mas era dedo mole, meu irmão. Não dava mole pra vagabundo. Pra quem tivesse que chegar, ele chegava. E aí a gente investigou. Pivô da investigação. Júlio Solda. Júlio Solda. Não tem bandido que foge, irmão. É igual Cupertino, que a gente foi atrás lá no Paraguai. É, eu, Rodrigo. E aí filmou, ficou famoso, ele quis meter o louco pra cima, ele tava com documento falso. Ele quis meter o louco, ele tava com documento falso, tal, procurado pela justiça. Você pode falar como é que você descobriu que era falso? Cara, a gente já sabia a investigação, a gente já tinha a investigação em andamento. A gente sabia que ele era ele, a gente só tava aguardando mesmo. E no vídeo você confundiu ele, né? Confundiu? Não, no vídeo você falou alguma coisa lá pra ele lá que ele se enrolou todo, né? Cara, eu troquei a ideia com ele. Cara, você acredita? Foi igual do signo que você derrubou, né? Signo, eu trabalhei... Ó, eu trabalhei com um cara chamado Marcos Humphrey. Estilingue. O cara tinha 45 anos de investigador de polícia. Caramba. Um dia ele falou assim, filho, ninguém esquece o signo. Meu, não tem se você fizer... O cara pode decorar o signo, mas se você perguntar 50 vezes, uma hora ele vai falar errado. Mas foi nessa aí que você derrubou ele, né? Foi nessa. Foi no sentido da ideia, né? Foi, foi. E aí... Ele perguntou qual é o seu signo. Ele falou assim, Anacin, 19 de agosto, o que que isso é? Gêmeos. Falei, gêmeos? Aí eu olhei pro... Pro... Pro Fábio Mona, quando é que era parceiro também. Falei, ele é gêmeos, ó. Agosto. É estranho, né? Eu sou agosto e sou leão. Ele falou, Mona. Porque eu falei, aí eu nasci 19 de junho e sou gêmeos. Falei pra ele. Gêmeos é de junho? Gêmeos é de junho. De maio pra junho. E ele tinha nascido em junho mesmo? Não, ele falou que nasceu em 19 de agosto. Sim, mas ele... O documento original dele era de junho? Cara, eu não lembro, cara. Mas ele falou gêmeos que provavelmente era de junho. Ele falou a data. Não, ele falou a data. Ele falou a data. E o signo, ele falou... Ele falou... Ele teve que ter falado o signo correto e a data errada, entendeu? Tá. E aí, cara? Cadeia no formiga. Formiga foi o formigueiro. Formiga foi o formigueiro, cara. Entendemos ele, hein, cara. Porra. Foi um puta de uma cana, hein, cara. Se vocês soubessem aquele cara, como ele era periculoso, mano. O cara era... Não, o cara era azedo. Dá pra virar. É, periculoso. Não era... Bandidinho de... Ah, cara, a gente pode até pegar um ou outro, cara. Que... Ah, bandidinho. Não, bandido é bandido. Mas tem uns que são mais venenosos, né? Sim, sim. Que lá era um que você encosta nele. Aí ele não queria soltar o documento. Ele pegou, queria colocar na boca e comer. Aí eu falei pra ele, amigão. Tem uma hora que eu falei assim, na boa mesmo. Eu vou desmaiar você. Eu vou te dar um matalhão. Vou desmaiar você. Vou pegar o documento. Daqui a hora que você acordar, você tá o gemado. Pronto. Aí ele, tá bom, senhor. Perdi. Já era. É, meu. Muita história. Muita história. Quantos anos de polícia? 20 já? Não, não. 15? Não, 18 e meio, mas... 18 e meio. Quase 20 anos de polícia, né, Rafa? É. Puta história, meu. Legal. Galera, posso falar uma coisa? Diga. É... Assim, cara. Quando a gente chega num momento da vida que a gente é tocado pro propósito, cara... Que nem eu... Eu sempre tô tocado por propósitos, né? Eu nunca faço nada por fazer, sabe, cara? Eu não faço. E quando eu faço, eu juro pra você, Luiz. Eu dou o meu melhor, cara. Eu dou o meu melhor, sabe? E... Eu não sei explicar, cara. Mas... Eu sei que agora eu tenho que... Voar... Alçar voos maiores... Pra fazer mais por mais pessoas. Legal. Eu sinto isso, tá ligado? Eu sinto isso no coração hoje. E sempre... Sabe quem vai comigo sempre, Luiz? Hum? Que eu não deixo falhar? Chuta. O Rogério? O Rogério e o Boni. É... Quem que é o Boni? Conta a história do Boni. O Boni, cara. A gente encerra aí com a história do Boni. O Boni é o seguinte. Quem é Boni Fácil? Boni Fácil, vulgo Boni, é minha marreta, irmão. Toda vez que a gente vai cumprir o meu lado de busca... Você leva a marreta. Eu levo o Boni, ó. Ó quem tá aqui, galera. Ó. O Boni. Entendeu? Boni Fácil... Quantos quilos pesa essa marreta aí? 20 quilos, mano. 20 quilos. 20 quilos. E aí o que acontece? O Boni não tem erro, cara. O Boni não tem erro. Ele entra em qualquer porta. Cara, ele... Quando o juiz autoriza, ele abre qualquer porta. Qualquer trinco ele abre. Você vê que dá tudo amassado as pontas. Vi. Aquela porta de metal que você aparece num vídeo lá foi com ele? Abriu? Isso foi na mão, né? Não, ali foi com o Hooligan. O que é o Hooligan? O Hooligan é um pé de cabra com duas dentes, assim, tá ligado? Porque ele é o Hooligan. Ali é um Hooligan, é. Porque era uma porta de aço aquela lá. Porta de aço, mas aí eu fui pelo batente, pra arrancar o batente. E arrancou? Arranquei. Na mão? Na mão. Literalmente na mão, cara. Mas uma vez eu arranquei com o Hooligan, arranquei uma porta blindada, cara. Caramba. Arranquei os pinos, que é muita treta. Eu imagino. Ah, sei lá, você acaba se especializando em arrombar a porta, né? Não tem, né? Não tem pra... Resumindo, não tem como se esconder quando chega, né? Meu irmão... Se entrega, levanta a mão e vai que vai. Uma coisa certa, cara. Eu sou legalista. Eu não saio fora dos ditâmetros da lei. Eu amo o que eu faço. Entendeu? Mesmo estando em outros propósitos hoje, eu amo a polícia. Eu respeito muito a polícia. Eu respeito meu chefe, meu delegado, meu parceiro Rodrigo. Meus parceiros de equipe, de grupo, de meu grupo 20, que eu componho lá com o nosso carregado Anderson. E é isso, cara. Quando a gente chama o que faz, irmão. A gente corre apenas um risco. Qual? De não trabalhar um dia sequer na vida. Ah, aí sim. Você entendeu? Chave de ouro. E é isso aí, cara. Eu queria que a minha mãe estivesse vendo. Minha mãe partiu no dia 17 de 11 de 2019, cara. Eu queria que ela estivesse vendo, cara. Quem eu me tornei, sabe? E queria que ela estivesse do meu lado, que a minha mãe era a minha maior conselheira, bicho. Era a pessoa que realmente olhava pra mim. Minha mãe era a dona da, eu não sei te explicar, dona da sabedoria, do conhecimento. Não era uma pessoa estudada, mas era uma pessoa muito sábia, Luiz. E eu queria que ela visse meus propósitos se concretizando, entendeu? Mas eu sei que de algum lugar ela e meu pai estão nos vendo, né? Sim, sem dúvida. Estão nos acompanhando e estão nos abençoando com os nossos projetos. E espero muito, cara. Ó, na boa, sabe qual podcast, falando de podcast? Qual podcast que eu acho muito louco, mano? Ó, um corte aí. Qual podcast que o Chubão é fã? Vamos ver se você sabe. Ah, tem vários podcasts legais aí, né? Não, mas tem dois que eu sou fã. O Snyder? Gosto do Snyder, mas não, tem outros. Pô, o Flo? O Ticaracaticas. Aham. Que é do Bola e do Carioca. Sim, sim. Que eu gosto dos caras pra caralho. E o do Jota lá, o Jota, tá ligado? Sim, sim. Legal. De empreendedorismo. Sei, de o Jota? É. Legal. São assim, os que eu amo, assim. Que puta, eu vejo. Ticaracaticas eu vejo todo dia à noite, antes de dormir. Os caras são bons, né, cara? É, eu vejo todo dia e eu durmo dando risada. E a melhor coisa que tem é você dormir dando risada, entendeu? Sim, sim. E acorda bem no outro dia. E é isso, galera. A gente é pautado em resultado, pautado em processo, pautado em propósito. Fechou. É isso. E que recado você quer deixar pra galera, Rafa? Galera, é o seguinte. É... Eu sou um cara que tudo que eu coloco como projeto, eu vou até o final, mas eu vou pra vencer. E seria muito legal se vocês começassem a acreditar isso também na vida de vocês. Não faça as coisas, não faça as coisas por fazer. Faça com propósito, com coração, com vontade de querer chegar lá. Mas faça. Faça direito. Meu, que você perca dois anos, três anos estudando. Mas eu garanto a você, você vai ter 30 anos empregado e fazendo o que você ama. Você entende isso? Então, se dedique. Se dedique com razão, com propósito. Entre de corpo e alma nisso. Beleza, galera? Chubão na área. Minhas redes sociais, arroba chubão. Arroba chubão. Ó, eu vou fazer um negócio, hein? De grave. Eu vou... João, vou deixar o telefone, hein? Pode falar. Fala aí que a gente disponibiliza pra galera. Meu, vai... Vou passar. Pode passar. 9147... 11, né? É 11. DDD 11 9147 44222. 11, DDD 11 9147 44222. O cara pode mandar mensagem aqui. Pode mandar mensagem, WhatsApp, ligar. Só não liga à noite, cara. Eu durmo cedo. Eu sou igual o velhinho. Se eu não tô na polícia, no meu plantão, eu durmo cedo. Eu durmo cedo. Tá bom? Tamo junto. Valeu você aí no Instagram aí, ó. Ó, segue lá, por favor, QGCast. Meu, dá a moral pra gente, tá bom? Dá a moral. Grava aí. 9147 44222. É isso aí, galera. Valeu. Tamo junto. Obrigado. Muita paz pra vocês aí. Galera, agradecer a participação do Rafa, do Chubão. E com certeza esse podcast aí vai render bastante ainda, né, Rafa? Espero que vocês tenham gostado. Quero que vocês comentem. Ajuda a gente também. Faz a inscrição. Compartilha esse podcast aí, tá? Não esquece de seguir a gente nas redes sociais lá também. Arroba Prófilos Costa, arroba QGConcursos, arroba Chubão, C-H-U-B-A-O, Chubão, tá? Segue a gente aí. Se quiser fazer os prints aí, marca a gente também nos stories que a gente vai compartilhar. E se o pessoal fizer corte? Oi? Se fizer corte. Não, daí tem que pedir autorização pra nós, né? Tem que pedir autorização, viu, Marlano? Não pensa você não, porque a gente vai dar strike, hein? Peça autorização. O que você acha, João? Tem que pedir autorização. Tem que pedir autorização, tá bom? Você tem nossas redes. Vai estar tudo aí embaixo na descrição. Peça autorização, tá bom? Isso aí. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Valeu, valeu. Tamo junto.